Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reaction aqui pra vocês E vamos com as impressões aqui do trailer Infiltrados Infiltrado, não é Infiltrados não, é Infiltrado só, tá? E ele vai estar disponível na Amazon Prime Video aqui pra vocês Tá com o ator do Adrenalina E assim, é mais um filme com esse ator que pra mim não é ruim Eu gosto dos filmes Adrenalina, é interessante, mas aqueles atores que não mudam Parece que continuam o mesmo papel, mas com um filme diferente Vamos ver o trailer e ver se eu vou ter uma outra expectativa aqui Deixa eu colocar aqui o trailer, eu não sei se ele... Peraí, vou colocar a legenda aqui pra vocês Vamos assistir o trailer Infiltrado Senhoras e senhores, temos um novo parceiro, H Ah, tá dublado, H O bom da Amazon Prime, vou falar pra vocês Tem alguns conteúdos da Amazon Prime Meio underground, que é um estilo de filmes Que parece que a Amazon sabe que ninguém vai assistir E na hora que vai dublar Eu não sei qual é a mutreta Mas os dubladores fazem umas dublagens bem escrotas Eu acho que proposital, não sei, mas fica muito bom Porém, conteúdos mais famosos da Amazon Prime As dublagens são espetaculares e impecáveis, tá? Então vamos ver a dublagem aqui As dublagens da Amazon Prime Video são muito boas Porém, fiquem atentos que tem alguns conteúdos underground Como um conteúdo que tem até aqui no meu canal Kinemando, eu vou colocar o card aqui em cima pra vocês Que é de um filme de horror, MTV, que tem uma dublagem que é épica E essas dublagens assim Só encontram na Amazon Prime Video Mais underground aí pra vocês Você tem ideia de como isso pode ser perigoso? Tá Mais um filme de ação Com a música E o movimento do som E do tiro Da bomba Um pouco Nós não somos os caçadores Somos a caça Ah É muito legal, né? Tá o movimento da arma E tá a música no ritmo Pronto Pronto Ah, meu pai Do céu Ai, tá É um filme de ação bobo Foi mal, parça Ele é o O Ele é sempre o Bambambam É o Adrenalina a continuação Reclamo, reclamo Mas eu vou acabar assistindo Música boa, hein? Algo errado Tá, qual é? O que que tá errado? É como se ele quisesse que a gente fosse assaltado Ele não é um policial Mas se não é policial, o que ele é? Perdemos Dois guardas E um civil Houve uma investigação Mas ainda não acharam os vagabundos Ai, meu pai É adrenalina Só falta ter algum momento aí Que ele vai quase morrer E aí vamos colocar um negócio No adrenalina No peito dele Pra ele ficar doidão E sair metralhando todo mundo Pra conseguir sobreviver Hã Ih, era o filho dele? Não sobreviveu Preciso saber quem matou meu filho Ah, ele tá meio que se vingando Da morte do filho Você disse que faria de tudo Mas não é o que parece Você acha que fez de tudo Olha Pelo visto a noite vai ser longa Precisamos de alguém infiltrado Ah, lá na polícia Então ele é um infiltrado Ah, aí o nome do filme É o spoiler Ué, legal É isso que eu falo Legal Olha se eu tivesse assistido esse filme Sem ter Olha só O trailer Deu o spoiler principal Não teria sido muito mais legal Eu ter assistido o filme E descoberto isso Assistindo o filme Que ele era o infiltrado Entendeu o problema? O que você levaria 20 anos? A gente já sabe que ele vai se vingar Vai matar um bando de gente E vai conseguir vingar a morte do filho 18 de março Na Amazon Prime Video Mas assim Puta de um spoiler na nossa cara Sai Hoje é dia 19 Saiu ontem Esse conteúdo Infiltrado Pra vocês conferirem Mas assim Na minha opinião Teria sido muito mais legal Eu descobrir Que o tal do infiltrado Que a gente as vezes acaba até esquecendo o nome do filme E que ele é um infiltrado Você perceber ele trabalhando lá Como policial E o tempo todo O grupo dele Tá sendo atacado Pra ele poder encontrar as pessoas Que mataram o filho dele E ele na verdade É um infiltrado Ah que legal Mas aí qual é a graça? Porque eu já sei No trailer Hum Enfim Tá disponível na Amazon Prime Video Pra vocês poderem conferir Filme de ação aí pra vocês Fresquinho Muito obrigada Por vocês terem assistido até aqui Se inscrevam no canal E se vocês quiserem que eu assista Outros trailers aqui Do seu interesse Coloque aqui nos comentários Que eu vou assistir E vou citar vocês Que indicaram esse conteúdo Um beijo E até a próxima pessoal Tchau, tchau